Então, tem a questão da coragem. Às vezes o cara quer fazer o cabelo contigo, mas não tem coragem. Quais são as principais dúvidas dos potenciais clientes que vocês têm? Hoje o time é treinado até para quebrar qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de rejeição, qualquer tipo de dificuldade, de obstáculo com relação a isso. Mas a melhor forma para a gente resolver isso é trazer o interessado para uma unidade nossa. Ou pelo menos uma consulta online, uma videoconferência. Para que a pessoa realmente entenda que do outro lado tem esse acolhimento, tem esse lado humano, tem o cuidado, tem realmente cada caso é um caso. Lembra que a gente estava conversando antes? Ah, mas o pessoal lá não sei onde sai tudo igual. Pois é, no nosso caso não, porque cada caso é um caso e nós vamos discutir, nós vamos ver. Não, Igor, mas espera lá. Como que vai ficar o formato? Achei muito customizável. Senão você perde a identidade. O cara chegou lá, chegou lá, raspou minha cabeça, aí veio o Stanley com a caneta, não, aí faz umas linhas assim, aí desenha, não sei o quê, aí eu fiquei, já é. Aí depois eu só fui ver o cabelo no lugar, mas ele rabiscou minha cabeça toda. Sim, pergunta se está legal, é isso mesmo. Eu lembro que o Igor chegou e disse assim, eu quero ficar igual o Steven Seagal. É, é. Steven com o rabinho aqui. É, mas eu quero bicudo assim mesmo. Igor vai ficar triangulado assim, não, é assim que eu quero. Então, não tem esse negócio de tudo igual, né? Sim. É ver realmente o que tem a ver, como é que pode ficar, porque essa parte da marcação cirúrgica e tudo, isso tem um baita diferencial, porque é como vai ficar depois, pô. É o resultado, é como é que vai ficar. Igual o Playmobil. É. Vocês lembram do Playmobil? Aqueles bonequinhos? Tijelinha, tijelinha. É, tem gente que é mais jovem do que a gente, não é lembrado do Playmobil, mas fica todo mundo com aquele corte reto. É. Não existe aqui. Que da Turquia, né? Por exemplo, né? Que fica aquele, ou aquele corte reto, ou senão às vezes eu brinco e digo, fica parecendo o símbolo do Batman, fica assim, um asa de mocego. E aí, porque senão não é a tecnologia revolucionária. Olha lá, olha lá. Olha aí. Olha aí, tá vendo? Olha pra câmera. Olha aí. Quase lá, quase lá, quase lá. Se fizer a barba, fica desse jeito. Bota só o Aikido agora. Não, mas então, o Steven siga agora e ele tá com a barba aqui assim também. É, e ele tá um senhorzão já, né? Mas ele te mete a porrada assim mesmo. Ah, mas tranquilamente, velho. Tranquilamente. Sem suar. Sem suar. Só fazendo os movimentos. Não, mas essas paradas de ficar tudo igual era o que acontecia antigamente, que e, pô, lembra quando não tinha esse tipo de tecnologia, o tiozão chegava de peruca no meio do lugar e falava, ih, tá de peruca. É, dá pra ver de longe. Dá pra ver de longe. Cara, pior que esses dias. Por que que ainda se usa a técnica antiga, cara? Ou ninguém usa mais? Eu tenho um apelido, cabelo de boneca. É verdade. Cara, eu fui no shopping, aí tava, foi no começo da pandemia e tava aquele lance de número de pessoas delimitadas dentro das lojas, não sei o quê. Então tinha uma fila fora da loja e eu tava ali esperando também pra entrar. E o cara da minha frente, ele, eu, parece que ele tinha acabado de fazer, porque tava nascendo o cabelo de boneca, só que ele era super careca. E aí, ele tava com a cicatriz aqui. Ah, sim. E o cabelo, além de espaçado, ainda tava faltando aqui duas tiras inteiras de cabelo. Então, assim, tava muito ruim. Nossa. Por quê? Tá. É mais barato? O que acontece? É, com certeza, esse é o primeiro ponto. Continua sendo uma cirurgia, né? Com preço menor. Por quê? Porque é muito mais rápido, né? Então, não vai ter técnica antiga, por exemplo, com 12 horas de cirurgia. Não vai ter pro seguinte, porque em 10 minutos é feito ali aquele corte, aquela incisão, tira aquele pedaço de couro cabeludo. Separa. Separa tudo até virar uma unidade folicular e vai implantar. Então, é menos da metade do tempo. Tá? Então, lógico, evidente que vai ser mais barato, tá? Mas, por exemplo, ano passado, nós devemos ter feito 3 ou 4 cirurgias combinadas. A gente tirou um pedacinho e fez o resto fio a fio. E esse ano, ninguém fez mais nenhum e provavelmente não vai fazer. Quer dizer, é algo que realmente tá em desuso, tá? Não tem nem certo nem errado. Não tem isso. Inclusive... Tem só o que fica escroto e o que não fica. Pô, porque é visível, né? Não existe recomendação médica, assim, você tem que fazer essa. O cara poderia ter optado por qualquer uma técnica, né? Sabe o que sim acontece, Igor? Acontece o seguinte. O paciente, o cliente, já chega dizendo, eu não quero cicatriz. Acabou a conversa. Não tem nem como se você quisesse colocar outra técnica em jogo. Você não vai discutir. Por quê? Porque ele já falou, eu não quero aquela cicatriz em linha que fica aqui atrás. É, pra mim parece que, assim, o meu... Eu nem sei como é que... Ele tava mostrando, mas tava mostrando agora há pouco. Já não dá mais pra ver, quer ver? É, mostra nunca pra gente, olha aí. É, eu não sei como pode. Tira cabelo pra caralho daqui, mas nem parece. É, já tá... Não dá pra ver mais nada. Dá pra ver cabelo branco pra caralho, isso. É, tá velho. Tá velho, já. Tá velho, já tá velho, já tá velho, já tá velho.